Música Olá amigos da TV Justiça, já está no ar mais uma edição de plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Hoje, destaques das sessões dos dias 7 e 8 de março de 2012, respectivamente, claro, quarta e quinta-feira. Karina, nós temos mais de um processo para repassar para os nossos amigos telespectadores, mas eu tenho a impressão que o grande destaque é um processo bastante específico, que teve uma grande repercussão e com o resolvimento teve uma pequena reviravolta, de certa maneira, da quarta para quinta-feira. É, o processo legislativo para a adoção e aprovação, conversão das medidas provisórias em lei foi um destaque muito grande dos debates na quarta-feira e na sessão plenária da quinta-feira, com uma modificação do resultado do julgamento. Mas essa semana foi bastante proveitosa no plenário do Supremo Tribunal Federal, já que duas ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas procedentes, voltando àquele assunto discutido na semana passada, acerca da autonomia das defensorias públicas. Aqui no caso, essa semana, uma vinculação, talvez, maculasse essa autonomia das defensorias públicas dos estados de Minas Gerais e do Maranhão, foram declaradas inconstitucionais. E ainda, o julgamento de duas ações penais envolvendo parlamentares federais, combinando uma com a absolução e a outra com uma condenação. Então, uma semana bastante agitada no plenário. E com umas situações, digamos, inusitadas, no sentido de que a forma como se encontrou a resolução foi um pouco diferente do que o habitual, mas dentro dos parâmetros previstos. Na época, dá uma grande oportunidade, inclusive, para mostrarmos aos telespectadores a forma como se pode chegar a uma decisão por parte dos juízes, no caso dos ministros do Supremo. Vamos começar, portanto, com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 13.965, de relatoria do ministro Carmem Lúcia. Requerente, no caso, o Procurador-Geral da República. Interessados, Governador do Estado de Minas Gerais, Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP, e Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, ADEP. Uma ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, em 26 de setembro de 2007, na qual se questionou a validade constitucional do artigo 26, inciso I, a linha H, de uma lei chamada Lei Delegada nº 112, de 2007. E ainda, da expressão P, a Defensoria Pública, que consta, por sua vez, do artigo 10 da Lei Delegada nº 117, de 2007. Bom, são dois dispositivos, duas normas do Estado de Minas Gerais. Aí vem a questão, Carina, por que estas leis seriam inconstitucionais? Essas leis retirariam, de uma certa forma, a autonomia funcional das defensorias públicas, na medida em que vinculavam a sua atuação ao Poder Executivo. Para o Supremo Tribunal Federal e para o autor da ação, o Procurador-Geral da República, isso violaria o texto da Constituição, no artigo 134, parágrafo 2º, que foi inserido na Constituição pela Emenda Constitucional nº 45, e dava às defensorias estaduais essa autonomia, tanto funcional quanto administrativa. Então, essa vinculação da Defensoria, por meio dessas leis delegadas, ao Poder Executivo poderia tanger, marcular essa autonomia, o que violaria, portanto, o artigo da Constituição Federal. Agora, a curiosidade, no caso, é que, tanto em relação a esta legislação específica do Estado de Minas Gerais, como em relação a outro processo, a ação direta de inconstitucionalidade 4.056, proposta também pela PGR, e isso aqui relativa ao Estado do Maranhão, e de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, tema semelhante, soluções semelhantes nos dois casos, de uma maneira um pouco inusitada, de certa forma, em relação ao que estamos acostumados a ver. Temos agora, a partir da manifestação da relatora, a primeira ação direta de inconstitucionalidade, ministra Carmen Lúcia. Se o novo advogado aceitar, eu farei um acordo. É porque a situação, presidente, é extremamente simples. A Constituição garante a autonomia da Defensoria Pública, e os dispositivos questionados das leis delegadas estabelecem a subordinação da Defensoria. Então, a AGU, a Procuradoria, instantânea, já por uma inconstitucionalidade óbvia e legada, o manifesto, e eu estou julgando procedente de ação. E se, portanto, o advogado abrisse mão da sustentação, em dois minutos, eu, na esteira dos precedentes, o que nos daria muito mais tempo para ajudar. Claro, senhora. Muito obrigada, doutora Marcela. Se as sustentações orais forem favoráveis à ação direta de inconstitucionalidade, eu penso que o desfecho é o mesmo anunciado pela eminente ministra Carmen Lúcia. O tribunal já decidiu que a Defensoria Geral Pública do Estado é autônoma, administrativamente, financeiramente, o assento, essa autonomia, na própria Constituição. E aqui eu estou declarando inconstitucional estes dispositivos, que constam do relatório distribuído a vossas excelências, senhores ministros e senhoras ministras. E, portanto, estou julgando procedente e ação. Pois é, Carina, inclusive, como vimos, houve uma decisão muito recente, na semana anterior, exatamente em relação a essa questão da autonomia da Defensoria Pública. Todo mundo já estava de acordo e foi muito rápido de se fechar a decisão. É, muito rápido. Inclusive, essas duas ações diretas, elas estavam aportadas pelo julgamento na semana passada e como os debates acerca daquela ação direta, que foi julgada na semana passada, tomou a maior parte das deliberações no plenário, essas duas ficaram pendentes de julgamento. Então, para poder julgar também, dentro daquele mesmo tema proposto na semana passada, esse julgamento na quarta-feira, bastante sério de julgamento também procedente, já que não pode haver essa vinculação da Defensoria Pública do Estado, com o poder executivo, por violar o artigo 134, parágrafo 2º. Consolgando, inclusive, a jurisprudência firmada, portanto, pelo Supremo Tribunal Federal. Outro destaque na sessão plenária da quarta-feira, exatamente um dos grandes destaques da semana, ação direta de inconstitucionalidade 4029. Relatoria do ministro Luiz Fux, Associação Nacional de Servidores do IBAMA, uma ação que contestou dispositivos da Lei nº 11.516, de 2007, que dispôs sobre a criação do Instituto Chico Pendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. Alguém é diferente que a lei questionada, resultado da conversão de uma medida provisória de nº 366, de 2007, que teria sido editada sem a necessária caracterização de urgência e relevância, como é necessário no caso das medidas provisórias, estaria corudindo com o disposto no artigo 62, parágrafo 9º da Constituição Federal. Isto porque, em razão de que não teria sido emitido um parecer pela Comissão Mixta de Deputados e Senadores, antes da deliberação acerca da aprovação, ou não, das medidas provisórias pelas respectivas casas legislativas. Então, muita coisa para falar a respeito deste processo, o qual, na verdade, só terminou mesmo na quinta-feira. Nós vamos, primeiro, fazer abordagem referente à sessão plenária da quarta-feira, primeiramente, direto ao voto do relator. Depois, voltamos. Data máxima, a venda não cabe ao Pretória Celso discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor de conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o sucesso de um modelo de gestão ambiental, seja por não ser este o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de tema. Aqui, sim, se aplica o alerta de Alexander Bickel, de que o judiciário enfrenta dificuldades contra majoritárias ao adotar uma postura ativista no controle das decisões dos agentes eleitos democráticamente no famoso estudo The Least Dangerous Brands. E, principalmente, aqui, no caso, quanto mais, a gente observa que não há nenhuma fronta às determinações constitucionais na criação desse órgão coadjuvante. Assim concluindo, eu proponho como voto que se julga a presente ação direta de constitucionalidade da Lei Federal, 11.516, procedente, modulando temporalmente os efeitos da pronúncia de imunidade, mostrando o artigo 27 da Lei 9.868, para, após o prazo de 24 meses, a contada pela ação dessa decisão, ela prevalecer. Enquanto isso, mantém-se rígido o Instituto e também as medidas provisórias que, por uma questão de recente cidade, enfim, de política judiciária, não obedeceram essa regra do parágrafo 9 do artigo 62 da Constituição Federal. E a proposta de voto, Sr. Presidente? Quer dizer, de certa forma, o relatório fez uma modulação de efeitos nesse caso. Qual é o efeito prático aqui? Essa modulação é permitida pelo artigo 27 da Lei que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade. O efeito prático é que, embora ele tenha dito que houve uma inconstitucionalidade formal no processo de elaboração da conversão dessa medida provisória em lei, ela não seria declarada imediatamente inconstitucional. Então, daí, o que o ministro de Marmões chama de inconstitucionalidade pró-futuro, o Instituto continuaria nas suas atividades, normalmente, e daria-se um prazo de 24 meses para que o Congresso Nacional, nesses dois anos, pudesse rever a formulação dessa lei e, aí sim, atender aos preceitos constitucionais previstos no 62, parágrafo 9. Caso o Congresso Nacional não legislasse nos termos da Constituição, aí sim, os efeitos da inconstitucionalidade recairiam sobre o Instituto Chico Mendes, no sentido de que a lei que o introduziu, que o criou e determinou as suas atividades, não poderia mais produzir efeito, se é extinguindo o Instituto Chico Mendes. Mas, para tanto, houve um prazo, foi dado um prazo de dois anos, para que houvesse essa readaptação, essa confecção da lei, nos termos próprios ditados pela própria Constituição. Já na segunda parte da sessão da quarta-feira, após o voto da ministra Rosa Weber e da ministra Carmen Múcia, que acompanharam o voto do relator, o ministro Ricardo Lewandowski abriu divergência. Vamos rever. Eu me preocupo muito, já estou terminando, Sr. Presidente, com o momento que enfrentamos, tanto no plano internacional quanto no plano nacional. Ou seja, o momento em que o mundo enfrenta uma crise econômica seríssima, em que o poder executivo precisa estar dotado de instrumentos hábeis para enfrentar essa crise econômica. Como é que o governo vai enfrentar esta enxurrada de moeda estrangeira que valoriza artificialmente a moeda nacional? Só intervindo no mercado. Agora, isso se faz como, fundamentalmente, em outros instrumentos, evidentemente, com vários instrumentos, mas isso se faz através ou por meio de medidas provisórias. Então, aqui, se nós dermos esta interpretação, com todo respeito, que me parece ser a prevalente, no sentido que se possibilita a uma comissão mista de deputados e senadores, a obstrução destas medidas provisórias, nós estaremos, mais uma vez, com o devido respeito, nós estaremos subtraindo ao poder executivo um instrumento importantíssimo para interferir na realidade social e econômica, cujo quadro não se apresenta na atual conjuntura no turvósio. Então, com a devida vena, eu vou discordar dominante e relator para negar, julgar improcedente, esta ação direta de inconstitucionalidade. Já em outro momento, o ministro Marco Aurélio votou em uma linha um pouco diferente. Vamos a ver. A criação não se mostra a todos os títulos válida presente a Constituição, mas é que, no tocante a essa medida provisória, tendo em conta o objetivo a ser alcançado, digamos aqui, que não incide a Constituição, é como o voto. Vocês tentam acompanhar a medida do voto. Não, não, eu julgo o precedente a isso inteira, está como é formulado. Ah, sim. Não, não é contemporâsmo. Não é contemporâsmo. Eu simplesmente entendo que o defeito é de tal vulto, que é a funina em si, a lei de conversão. Agora, atenção. Pela decisão da quarta-feira, inicialmente, o plenário do Supremo Tribunal Federal havia declarado a inconstitucionalidade da Lei nº 11.516, de 2007, que criou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Mas, como bem disse a Karina, adiantando que foi justamente aprovado, o voto do ministro relator Luiz Fux deu um prazo, deu-se um prazo de dois anos para que o Congresso Nacional editasse nova lei para garantir a continuidade da autarquia. Os municípios entenderam que a tramitação da medida provisória nº 366, de 2007, que deu origem à Lei nº 11.516, não respeitou a tramitação legislativa prevista na Constituição Federal. Mas esse julgamento, a história desse julgamento, não para por aí. Uma questão de ordem fez com que o tema voltasse ao plenário da sessão do dia seguinte, dia 8 de março, quinta-feira. O que significou isso é o que nós vamos rever no próximo bloco de plenárias, logo depois do intervalo.